Olá, alunos do curso de licenciatura em Química e AD. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula experimental da disciplina de Química Analítica e Experimental 2. Como vimos na aula passada, hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro experimento, que vessa sobre a calibração de vidrarias. No nosso caso específico, nós vamos apresentar a calibração de uma vidraria volumétrica, uma pipeta volumétrica. As pipetas volumétricas, como foi apresentado na aula passada, elas são vidrarias TD, ou seja, vidrarias to delivery, que são feitas para transferência de um determinado volume, um volume específico. No nosso caso aqui, essa vidraria, ela foi construída para transferir 25 ml. Ela é uma vidraria volumétrica de 25 ml. Isso implica que todo o escoamento do líquido dentro dessa pipeta foi calculado e ela vai transferir exatamente o volume que ela menciona. Nesse caso específico, nós temos uma vidraria de 25 ml, da marca MC, que foi calibrada a 20 graus Celsius e que tem um erro de mais ou menos 0,070 ml. Essa vidraria, ela apresenta, como vocês podem observar, uma parte mais larga para conter o volume, porque senão nós precisaríamos de uma arte muito maior, para os 25 ml. E no finalzinho dela, a gente tem uma marcação onde delimita os 25 ml. Tá bom? Esse tipo de vidraria de 25 ml, elas são feitas para ter um erro máximo de 1%, um erro relativo máximo de 1% e um desvio máximo de 0,02 ml. Lembrando para vocês que o erro relativo, ele é calculado a partir do erro absoluto, dividido pelo valor verdadeiro, nosso xz. Tá bom? Esse erro absoluto, como nós vimos nas aulas de Química Analítica Qualitativa, é dado pelo valor medido menos o valor verdadeiro. Tá ok? Esse erro relativo, ele pode também ser calculado em partes por 100, para isso basta a gente multiplicar a expressão por 100, ou partes por 1.000, tá ok? Quando nós multiplicamos essa mesma expressão por 1.000. Lembrando que, como eu mencionei anteriormente, essas pipetas volumétricas de 25, apresentam um erro relativo de 1%, em partes por 100, e um desvio de 0,02 ml. Já o desvio, ele é calculado pelo valor medido menos o valor médio, tá ok? Relembrando a aula de Química Analítica Qualitativa que foi dada no semestre passado. Essa média, por sua vez, é obtida a partir da somatória de todos os valores medidos, dividido pelo número de medidas, tá bom? Então, de posse dessas equações, vocês facilmente vão conseguir calcular o desvio e o erro relativo da minha vidraria, que é o objetivo desse experimento, tá ok? Então, o objetivo desse experimento é verificar a calibração dessa pipeta volumétrica de 25 ml, calculando o erro relativo e o desvio, e comparando esse valor com o valor informado pelo fabricante, tá bom? Para realizar esse experimento, nós vamos precisar usar uma pipeta volumétrica de 25 ml, como já foi mencionado anteriormente, um cronômetro, tá ok? Mas aqui vocês podem utilizar o cronômetro de um celular, de um aparelho celular, por exemplo, um bico de bussen, que é essa vidraria, esse instrumento aqui, tá ok? Além disso, a gente vai usar uma lixa d'água, tá bom? Eu já vou explicar para que é tudo isso, e 3 becares de 100 ml, tá bom? 3 becares de 100 ml, porque nós vamos fazer essas medidas todas em triplicado. Nós também vamos precisar de um termômetro, tá bom? Para medir a temperatura ambiente, e de uma pisceta para transferir o líquido que vamos utilizar aqui. Para finalizar, nós também vamos trabalhar com uma balança analítica, que como nós foi mencionado na aula passada, é uma vitra, é um marro equipamento de precisão, tá ok? Essa balança aqui é uma balança com 4 carros decimais, tá bom? Ela tem como carga máxima 220 gramas, e como carga mínima 10 miligramas, tá bom? Essa balança tem a capacidade de tarar uma medida de massa, por exemplo, se eu pesar um becares nessa balança, basta eu apertar o botão de tarar, que ela vai zerar a balança, ela vai descontar o peso do becares, para em seguida eu poder pesar só o meu líquido de interesse, ou a minha amostra de interesse, tá bom? Já já a gente vai trabalhar com essa balança analítica. Como reagentes, nós vamos utilizar simplesmente água destilada, tá ok? Porque nós conhecemos a densidade da água destilada, a temperatura de trabalho aqui, e acetona ou etanol PA. Na verdade, essa acetona ou esse etanol PA, vão ser utilizados para auxiliar na secagem das vidrarias. Portanto, não é necessário que ele seja um reagente de alta pureza, como é o reagente PA. Eu sugiro que vocês utilizem o etanol comercial, esse etanol com 96 graus GL. Tá ok? Vamos então seguir o procedimento experimental. Inicialmente, eu sugiro que nós preenchamos um beca de 250 ml com água destilada, tá ok? E já deixamos aqui um termômetro para medir a temperatura ambiente. Lembrando que essa temperatura vai ser utilizada mais adiante. Eu também já deixei aqui um outro beca de 100 ml preenchido com água destilada, para que essa água entre em equilíbrio com a temperatura ambiente. Lembrando que como nós vamos fazer um experimento de calibração, é interessante que a temperatura seja controlada, tá bom? O primeiro passo, então, é calcular o tempo que essa pipeta demora para escoar o líquido, tá bom? Essas pipetas volumétricas, elas não devem exceder um tempo máximo de 60 segundos de escoamento. E o tempo mínimo deve obedecer uma tabela que eu vou apresentar aqui para vocês. O tempo mínimo de escoamento para uma pipeta de 5 ml é 15 segundos, para uma de 10 ml, 20 segundos, uma de 25 ml, que é o nosso caso, 25 segundos, e assim por diante. Então, a gente vai calcular o tempo de escoamento dessa pipeta, para verificar se ela está de acordo com o informado pelo fabricante. Se esse tempo, por acaso, exceder os 60 segundos, basta que nós utilizamos uma lixa d'água para fazer um leve lixamento da ponta da pipeta e assim aumentar o orifício de escoamento da pipeta até que o volume se encaixe no intervalo de 25 a 60 segundos. Caso ela escoa muito rapidamente o líquido em menos de 25 segundos, aí nós podemos utilizar o bico de bússens, tá ok? Aquecer essa pipeta e, com isso, diminuir o orifício de escoamento, tá bom? Como previamente nós estamos trabalhando com uma vidraria de alta qualidade, eu já vou informar para vocês que o tempo de escoamento vai estar dentro do intervalo adequado, mas nós vamos medir esse tempo de escoamento, então, em triplicado, tá ok? Antes, porém, eu gostaria de apresentar para vocês um outro instrumento fundamental nesse tipo de medida, não só nesse tipo de medida, mas para qualquer medida volumétrica, que é a pera ou bulbo de sucção. Esse instrumento, ele é encaixado na pipeta, tá ok? Para que nós possamos sucionar o líquido de interesse, tá bom? Mesmo que nós estejamos utilizando água destilada, que é o nosso caso aqui, o importante é que sempre possamos utilizar um bulbo de sucção, para que possamos criar o hábito de utilizar o equipamento adequado e, assim, garantir a nossa segurança, tá bom? Esse bulbo de sucção, ele é formado por três válvulas, tá ok? A válvula A, ela é utilizada para esvaziar o bulbo de sucção, tá bom? E, assim, gerar uma pressão negativa no bulbo de sucção. A válvula S é utilizada para sucionar o líquido para o interior da pipeta volumétrica ou graduada. E a válvula E é utilizada para esvaziar o líquido, caso ela esteja ainda conectada na minha pipeta volumétrica, tá bom? Então, vamos ao nosso experimento. Inicialmente, eu vou, então, esvaziar a bureta, ou a pera, perdão. Vou encaixar a minha pipeta volumétrica e aí vai uma dica. Não adianta vocês encaixarem de forma demasiada a haste da pipeta no bulbo, porque, senão, vocês vão esbarrar aqui na saída lateral. Então, vocês devem colocar de 1 a 2 centímetros a pipeta encaixada na minha pera, tá ok? E realizar a sucção do líquido. O ideal é que vocês segurem a pera com esses dois primeiros dedos aqui e a própria pipeta vocês seguram com o restante da mão, tá ok? Então, aí a gente vai apertar a válvula S para sucionar o líquido. Caso a gente não consiga sucionar numa única, com um único esvaziamento de pera, nós podemos esvaziá-la novamente, tá ok? E, em seguida, ajustar o volume usando a válvula E. Nesse caso específico, eu não vou fazer o ajuste do volume usando a válvula E, porque eu vou esvaziar a pipeta por inteiro para poder medir o tempo de escoamento. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou preencher ela por completo. Em seguida, eu vou retirar a pera e vou colocar o meu dedo para que facilite na hora de medir o escoamento. Um detalhe importante é a hora da aferição do volume. Os líquidos formam uma espécie de ângulo côncavo e essa concavidade, ela deve tangenciar a minha marcação da pipeta. Tá ok? Então, vocês devem estar observando aí no detalhe que essa pipeta, que esse líquido eu vou deixar de forma que a minha concavidade tangencie, até deixei passar um pouquinho, a minha concavidade tangencie a minha marcação. Isso é fundamental para que nós tenhamos medidas reprodutivas. Tá ok? Então, eu vou deixar aqui ele no ponto correto. Não se afobem com esse tipo de aferição. Vocês têm que ter muita calma para que ela saia o mais correto possível, como agora. Tá bom? Feito isso, eu vou usar o celular para cronometrar, então, o meu tempo de escoamento. Ou então, eu vou colocar a pipeta na pia e vou acionar o celular para medir o meu tempo de escoamento. Quando todo o líquido escoar, então eu vou parar o cronômetro para verificar o tempo de escoamento dessa pipeta. Que, como eu falei para vocês, deve ser no mínimo de 25 segundos e não pode ultrapassar 60 segundos para esse tipo de vidraria que tem 25 ml. Vocês podem observar que o líquido continua escorrendo. Está chegando ao final, mais algumas gotas e encerrou. Na nossa primeira medida, então, a gente teve um tempo de 31,44 segundos. O que está dentro do esperado, ou seja, ela tem que ter acima de 25 segundos e abaixo de 60 segundos. Só que na química analítica quantitativa, o ideal é você fazer três medidas, ou seja, um triplicado, para que você consiga tirar uma média desse resultado e tenha um resultado mais preciso. Então, nós vamos repetir novamente o experimento por mais duas vezes. Vocês devem anotar esse tempo de escoamento. Usem o seu caderno de anotações de laboratório. Anotem o tempo de escoamento e, ao final, tirem a média do tempo de escoamento. Novamente, eu vou aferir a pipeta. Líquido tangenciando, concavidade tangenciando a marcação da pipeta. E, novamente, eu vou escoar o líquido. Esse tipo de vidraria dessa marca MC é uma vidraria que apresenta uma melhor qualidade. Vidrarias de outras marcas possuem precisões ainda melhores. A gente está chegando aqui no final da leitura. Agora, mostrando para vocês o tempo de 29 segundos. Anteriormente, 31 segundos, a gente tem um tempo médio aí de 30 segundos. Vamos fazer mais uma vez. Vou preencher um pouquinho mais com água destilada o meu becker. Lembrando que essa água também já está aqui nesse recipiente há bastante tempo. Está estabilizada a temperatura. E vamos realizar a terceira medida. O que está tangenciando, como vocês podem observar aqui no detalhe, vamos para a nossa terceira medida. Líquido escorrendo pela pipeta. Numa situação real, vocês devem encostar a ponta da pipeta na parede do frasco e vai receber o líquido, para evitar respinhos. Porque, geralmente, nós trabalhamos com líquidos corrosivos ou que apresentam determinada insalubridade. Está chegando ao final aqui do escoamento. Realmente, nós temos um tempo médio de 30 segundos de escoamento. A primeira é 31, a segunda é 29 e a terceira é 30 segundos. Tudo bem? É lógico que um experimento como esse, o ideal é que ele seja realizado em dupla, porque um colega pode cronometrar o tempo e o outro pode realizar o escoamento do líquido. Está bom? Vamos passar, então, agora para a segunda parte do experimento. Na primeira parte, nós já observamos que ela tem um tempo de escoamento que está dentro do exigido por norma. Na segunda parte, então, nós vamos realizar a ferição da pipeta. Determinar se o volume que ela está transferindo, de fato, é o que está sendo informado pelo fabricante. Está bom? Para isso, então, nós vamos utilizar três backers para fazer a medida em triplicado. E vamos preencher novamente a nossa vidralheta TD para preencher esses backers com os 25 ml. Antes, porém, nós temos que realizar a tara da balança. Então, pessoal, nessa parte aqui, nós vamos, então, tarar a balança para medir o peso do becker e descontar esse peso. Porque só o que nos interessa é o peso do líquido que vai ser utilizado. Relembrando aqui que essa balança aqui é uma balança analítica de quatro casas, está certo? Ela está calibrada aqui para medir a massa em gramas. Essa balança tem uma capacidade máxima de 220 gramas, ok? Uma capacidade mínima de 10 gramas. Isso significa que você não deve pesar massas superiores a 220 gramas, porque você pode danificar a calibração da balança. Além disso, ela não é adequada para pesar massas inferiores a 10 miligramas. Outra informação relevante é que ela tem uma tara de 220 gramas, que corresponde exatamente à massa máxima medida por ela. Então, vamos realizar a tara da balança. Para isso, basta colocar o becker no centro do prato da balança, que já foi previamente limpa. Como vocês podem observar, o prato está limpo de qualquer resíduo. Esse becker tem um peso de 49,8137 gramas. Então, nós vamos tarar esse becker, ok? Para descontar o peso do becker, tá bom? Em seguida, nós vamos retornar para a bancada, tá ok? Para poder, então, colocar os 25 ml de líquido no becker que vai ser pesado. Então, nós vamos pegar de novo a nossa pipeta volumétrica de 25 ml. O becker que contém água destilada, temperatura ambiente, tá ok? Vamos posicionar a pipeta. Succionar o líquido até a maca que corresponde aos 25 ml. Ajustar o volume, agora sim eu posso usar a minha saída lateral, tá ok? Ajustar o volume até a massa. Na verdade, eu vou usar novamente o dedo, porque essa pera que ela não está muito boa. Vocês percebem que mesmo após posicionar a pera, o líquido continua escorrendo. Então, para evitar erros na hora da transferência, eu vou apenas sucionar o líquido com a pera. Vou posicionar o meu dedo para fazer o ajuste, tá bom? Eu até tentei corrigir essa falha, porque essa pipeta tem um diâmetro menor, usando uma fita aqui, mas não funcionou muito bem. Então, a gente tem que improvisar. Para isso, então, eu vou usar o meu dedo para ajustar o volume na marca de 25 ml. Volume ajustado, como vocês podem ver aí, a concavidade na marcação. Eu vou transferir esse líquido para o meu becker. A transferência é feita encostando a pipeta na parede do becker, tá ok? Deixando o líquido escorrer por completo. Como eu mencionei anteriormente, esse tipo de vidraria, ela é uma vidraria TD. Então, o volume de líquido escoado é já calculado, levando em consideração a viscosidade do líquido e o coeficiente de aderência no vidro. Então, nas proximidades do volume, eu vou deixar ela escorrer livremente, tá bom? E vou contar 15 segundos ao final. Vocês podem perceber que ficou ainda um pouquinho de líquido aqui na ponta da pipeta. Só que esse líquido não deve ser transferido. De forma alguma, vocês devem assoprar esse líquido para o interior. Isso porque, por ser uma vidraria TD, esse volume que escoou, tá ok? Após a coluna de líquido escorrer e após a contagem de 15 segundos, corresponde exatamente ao volume de 25 ml. Tá bom? Transferindo o líquido, então, vamos passar para a nova pesagem na balança. O ideal é que a balança esteja fechada para estabilizar a massa, tá ok? Nós vamos abrir essa balança. Vamos encaixar o becker na posição central. Esperar a balança estabilizar, tá ok? Vocês podem observar que a massa está variando. Até que essa marcação lateral... Estou encostando na balança, por isso que ela está variando. Mas até essa marcação lateral surgir, que indica que a balança está estabilizada. Ou seja, a gente tem uma massa de 24,840 gramas. Tá ok? Pesado, então, esse material, ele é retirado da balança. E, em seguida, nós vamos fazer mais as replicadas. Tá bom? Feita, então, a primeira pesagem, nós vamos realizar a segunda pesagem. Tá ok, gente? Então, nós vamos retornar novamente para a balança para realizar novamente a tara desse becker. Então, após feita a tara do becker, nós vamos novamente sucionar o líquido para transferir e medir esse volume. Medir a massa correspondente ao volume de 25 ml. Estamos sucionando o líquido. Lembrando que se vocês tiverem uma peira de boa qualidade, é desnecessário vocês retirarem a peira para utilizar o dedo. Tá ok? Fazer o ajuste aqui do volume na peira. O volume é ajustado. Deixar o líquido escorrer, encostando a ponta da pipeta na parede do becker. Até mais ou menos o final do escoamento do líquido. Ao final, eu desencosto e faço uma contagem mental aqui de 15 segundos, que é o que eu estou estabelecendo como parâmetro. Para que eu garanta que todo o líquido escorreu da minha pipeta volumétrica. A partir desse momento, então, faço uma contagem mental aqui de 15 segundos. Retomando aqui esses 15 segundos, são para garantir que todo o líquido foi escorrido. O líquido que foi calculado para escorrer realmente escorreu. Tá bom? Em seguida, nós vamos pesar novamente o becker na balança. Pesando novamente o becker na balança, após ele ter sido tarado, nós vamos obter uma massa. Vamos esperar aqui a estabilização. Marcação, que vai ser confirmada pelo surgimento dessa marcação aqui, de 24,8735 gramas. Vou anotar essa outra massa. E seguimos, então, para a última pesagem. Para realizar, então, a última pesagem, vou preencher novamente aqui o nosso recipiente com água destilada. Vou realizar a última tara do terceiro becker. Tá ok? Feita a tara do terceiro becker, nós vamos, então, medir o último volume, a massa do último volume de 25 ml da pipeta volumétrica. Succionamos, então, novamente o líquido. Lembrando que esse líquido é água destilada. Tá ok? O ideal é que vocês usem água destilada. A água de torneira já vai apresentar uma outra densidade, visto que ela apresenta mais sais dissolvidas do que a água destilada. E realizar aqui o ajuste do menisco na posição da marcação. Menisco ajustado. Vamos, então, escorrer o líquido. No becker que já foi tarado, ou seja, que teve a sua massa descontada. Esse líquido, como nós observamos na primeira parte do experimento, demora em média 30 segundos para escorrer nessa pipeta de 25 ml. Chegando a final, desencosto a parede do becker, aguardo chegar ao fim do escoamento da coluna e faço uma contagem mental de 15 segundos. Feita a contagem, nós vamos, então, levar esse becker novamente para a pesagem na balança. Na balança, então, nós vamos realizar a última pesagem, sempre centralizando o becker no centro da balança analítica. Não esquecendo de fechar essas portas laterais para evitar que coluna de ar influencie no peso. E aí vocês vão observar que a massa dos 25 ml de água destilada na terceira pesagem foi de 24 ml já estabilizada. A balança é 24,8648. Vou anotar essa terceira massa, tá bom? E assim, nós encerramos as pesagens. Pessoal, feita então as três pesagens, nós obtemos as massas de 24,8386 gramas, 24,8735 gramas e 24,8648 gramas. Nós devemos, então, calcular a média desses valores de massa para um volume de 25 ml. E de posse da média e da densidade desse líquido, nós podemos, então, calcular o volume real, tá ok? O volume medido do meu sistema. Visto que a densidade é igual a massa sobre o volume dado em gramas por centímetro cubo. Nem mais um centímetro cubo equivalente ao ml. A densidade, ela vai ser calculada em função da temperatura, tá ok? Nessa tabela aqui, que está no nosso livro texto, que foi extraído do livro do Bacan, nós temos uma relação entre a temperatura e a densidade da água. Visto que a densidade da água depende da temperatura ambiente. Para isso, nós temos, então, que medir a temperatura do ambiente. Por isso, que nós deixamos aqui o nosso Bacan, desde o início do experimento, imerso na água destilada, para que nós possamos medir a temperatura ambiente. E eu posso informar para vocês, que a temperatura ambiente aqui, no momento, é de 23 graus. Como vocês podem observar aqui no termômetro. Para uma temperatura de 23 graus Celsius, utilizando a nossa tabela aqui, nós vamos ter uma densidade de 965 gramas por centímetro cubo, tá ok? De posse, então, da densidade e da massa média, vocês podem calcular o volume medido para cada experimento, ok? Lembrando que, de posse desse volume medido, e sabendo que o volume verdadeiro é 25 ml, vocês vão poder calcular, então, o erro relativo dessa pipeta de 25 ml, bem como o desvio dela. Ou seja, ao final do experimento, vocês vão calcular, determinar o tempo de escoamento, o erro relativo e o desvio. De posse, então, desses três parâmetros, vocês vão poder, então, analisar se essa pipeta de 25 ml atende às especificações do fabricante, tá ok? Por isso, é importante que, no resultado de discussão, vocês apresentem o valor esperado, tanto para o tempo de escoamento, como para o desvio, como para o erro relativo, como o valor que foi encontrado para vocês. E que possam, também, sugerir possíveis motivos para esses valores não atenderem às especificações, caso isso ocorra, tá bom? Então, como eu já expliquei na aula anterior, na aula teórica, nós exigimos um relatório individual ao final de cada experimento, tá ok? Esse relatório está com as partes todas discriminadas na nossa aula teórica, tá ok? Deve conter uma capa, uma introdução, objetivo, materiais e métodos, resultados de discussão, conclusão e referência bibliográfica. Também, na última aula teórica, nós apresentamos o peso que cada uma dessas etapas tem para o relatório, tá bom? Então, é isso, pessoal. Calculem as informações que foram dadas para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.